Vai lá Tietinha, vai lá Juju Aqui? Não se quiser filha, vai Ai, passa o Juju, já o cabelo? Pode Ai, eu vou colocar aqui Vai, cobre, cobre, cobre 3, 2, 1, e já Vai Vai, 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 logo, tem que ser rápido Vai Isso Pronto? Levanta aí de qualquer um Resultado Sai daí, sai daí Sai daí Eba Vai Tu congelando a mão Vai, bate a sua mão aí Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai